Vamos conferir como está a vacinação no Brasil? Os números estão aqui no telão? Olha, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu 76.958.643 doses da vacina contra a Covid-19. As doses aplicadas ultrapassam 48.193.472. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina chegam a 32.647.725. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ultrapassam 15.545.747. Todas as informações você pode encontrar no site LocalizaSUS.